Música Estão abertas até dia 8 de abril as inscrições para os cursos livres de teatro. O projeto está dividido em três turmas, para crianças dos 10 aos 13 anos, adolescentes de 14 a 17 e adultos a partir de 18 anos. As aulas acontecem no departamento de artes cênicas, no prédio de oficinas especiais, das 15 às 18 horas, do dia 1º de abril ao dia 1º de julho. Haverá uma turma especial para adultos na sexta-feira, das 19 às 22 horas, a partir do dia 31 de março. Os interessados deverão mandar um e-mail para interfoco.unb.br Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados à nossa programação.